A partir de hoje os estados já vão poder emitir a nova carteira de identidade nacional. O documento terá um único número de identificação que será o CPF. Portanto, a duplicidade dos documentos e também os números de RG serão extintos. As secretarias de segurança pública que emitem as carteiras de identidade terão prazo de um ano para começar a expedir o novo modelo. Mas vale ressaltar que as pessoas não precisam correr para ter um novo documento. O atual continua sendo válido pelo prazo de 10 anos para a população de até 60 anos de idade. Além do documento impresso, terá também a versão digital com código de barras e também a autenticidade através do QR Code. Segundo o governo, com esse sistema um novo documento emitido em outro estado vai ficar registrado como uma segunda via e não como um novo documento sem relação com o antigo como ocorre hoje.